Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 18h30 até as 19h, logo depois do Radar. Hoje vocês viram aqui o Radar, todos são uma banda aqui que eu vou te dizer uma coisa. O professor Bonato não parou de dançar, mas o que eu vou fazer? A banda era boa mesmo, a gente fica no embalo aqui. Isso que o nosso tempo já passou faz tempo, mas a gente curte ainda o que vai fazer. Tudo bem, música boa, a gente está curtindo sempre. O programa Consumidor em Pauta trata diariamente, de segunda a sexta, como eu disse, de direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, direito de família e é isso, de segunda a sexta. Vocês podem mandar perguntas para cá, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um desses assuntos que nós referimos aqui no programa. Os nossos endereços para as perguntas de vocês estão aí na tela. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br O nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp é 984516352. Está bem? Mandem as perguntas para cá. Nós temos recebido muitas perguntas e eu quero aproveitar para pedir desculpa aos nossos telespectadores, pois nem sempre a gente consegue responder no mesmo programa as perguntas que vão chegando. Mas elas chegam e se a gente não responder hoje, no caso direito do consumidor, responde na segunda-feira. Está bem? Já falei aqui no nosso convidado de hoje, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Tudo bem? Realmente é uma banda boa mesmo. Mais um reggae espetacular aí, né? É verdade. Que coisa boa, né? Professor Bonato, temos muitas perguntas e eu gostaria então de começar de uma vez para que a gente pudesse responder o máximo possível. Máximo possível. A Suzana Amor envia a mão e ela diz que a mãe dela tem um empréstimo e ao procurar o banco para quitar a dívida, foi informada que não teria nenhum desconto por se tratar de empréstimo consignado. Ela quer saber se isso é verdade e se tem alguma coisa que ela possa fazer, caso não seja. Não está correto não, Suzana. Não interessa se é consignado ou não é consignado, porque todos eles têm juros e o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro nesse sentido. É assegurado, parágrafo segundo do artigo 52, telespectador, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Será que precisa de explicação ou é autoexplicativa essa norma? Então, Suzana, vá lá, fale com o gerente e diga a ele, a minha mãe quer liquidar o contrato, não quer mais pagar esse juro daqui para frente, os senhores deem os descontos do juro projetados, se os senhores não resolverem isso, eu vou entrar em juízo. Faça isso, Suzana, que o direito está com a sua mãe. Tem uma pergunta aqui, doutor Bonato, quem manda é o Edilnei, ele diz assim, boa noite, doutor Bonato, sobre o e-mail da semana passada que não expliquei direito, aluguei uma casa com um contrato de um ano, paguei calção e mensalidade, é seguinte, pagou a mensalidade seguinte, mas porventura a minha casa ficou pronta e retornei para residir nela. Como o contrato foi elaborado pelo proprietário e não pela imobiliária, gostaria de saber se tem que pagar o aluguel do mês. Entrei no dia 24 de abril de 2017 e saí no dia 23 de junho de 2017. Eu mais ou menos respondi, Edilnei, nas duas situações, né? Eu disse que parecia que não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor, agora com as suas explicações, com certeza eu digo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se aplica a Lei de Locações, a Lei 8245. Então, Edilnei, você fez um contrato com o proprietário de um ano, o contrato só pode ser rescindido por um chamado distrato, para isso tem que haver convergência de vontade das partes contratantes, senão haverá um descumprimento unilateral por sua parte e você poderá sofrer a multa contratual que provavelmente esteja estipulada pelo descumprimento do contrato. Eu, no seu lugar, Edilnei, procuraria o proprietário, explicaria a situação a ele, dizendo que você não vai utilizar a casa, que você vai devolver porque a sua casa ficou pronta, e diga a ele, me cobre o mês de calção que eu paguei, cobre um mês a mais, alguma coisa você vai ter que acertar com ele, porque não é simplesmente deixar a minha casa ficou pronta, eu não quero mais, não é assim, o contrato, eu disse no programa anterior, é lei entre as partes. Então, Edilnei, procure ou... Senão, se vocês não entraram num acordo, vocês vão ter que levar para juízo, juízo é que vai ter que resolver, e é assim que funciona, Machado Filho. Quando duas pessoas não conseguem se entender, tem que chamar um terceiro. E qual é o terceiro que dita a regra, chamada a lei do caso concreto? O juiz, mas espero que não precise chegar a esse ponto, Edilnei. Procure o proprietário, faça um acordo com ele, e que você vai ver que tudo vai dar certo, está bem, meu amigo? O Reinaldo mora em Santa Maria, ele fez um consórcio tendo como base uma moto. Fui contemplado, mas ao chegar na concessionária, que é a mesma bandeira administradora do consórcio, recebi a informação de que a moto deixou de ser fabricada. Existe responsabilidade solidária entre a concessionária de veículos e a administradora do consórcio, já que aquela não possui mais o veículo, pois deixou de ser fabricado? Se é a mesma bandeira, é óbvio, né, Reinaldo, que existe responsabilidade solidária. E outra coisa, o contrato de consórcio é um contrato sui generis, e nós vamos pagando para comprar um automóvel do tipo tal, modelo tal, ou uma moto do tipo tal, modelo tal. Se durante os cinco anos do consórcio, a moto, o automóvel, deixa de ser fabricado, não tem problema. O que entrar no lugar, a administradora de consórcio é obrigada a colocar no lugar. Por que ela continuou cobrando de vocês? Então, você tem o direito a ter a moto que substituiu essa, que deixou de ser fabricada. Ah, deixou de ser fabricada, agora nós não temos mais responsabilidade. Está aí o seu dinheiro, devidamente corrigido, que o Banco Central exige que as administradoras deposite numa conta apartada, correndo juros e correção monetária. Então, Reinaldo, procure o gerente da administradora. Se não resolver, reclame desta administradora no Banco Central, que deve ter sucursal aí em Santa Maria. Ou então mande um e-mail para o Banco Central aqui em Porto Alegre, que é o fiscal das agências de consórcio. E a fabricante, se você diz que tem a mesma bandeira, é óbvio que é solidária. Se não resolver o seu problema, entre com uma ação judicial contra eles aí em Santa Maria. Está bem, Reinaldo? A pergunta agora vem aqui de Porto Alegre. O nome da telespectadora é Cláudia. Ela diz que comprou um produto pela internet e recebeu tudo normalmente. Alguns dias depois chegou outro produto igual. A administradora lá da vendedora mandou duas vezes. Eles erraram na logística. E agora, sabe o que eles querem fazer, professor? Eles querem que a Cláudia pague pelo segundo produto, já que eles mandaram. Quem está errado, ela quer saber. E ela quer saber que se deve pagar. Mas é óbvio que não. Você não é obrigado a pagar nem pelo primeiro. Nesse tipo de contratação, pelo artigo 49, você pode desistir, devolver para eles o produto e receber todo o dinheiro que pagou, todo o dinheiro que pagou monetariamente corrigido de volta. Agora, quer que você pague pelo segundo? Se você não é obrigado a ficar nem com o primeiro, o que é isso? Não pague, Cláudio. E diga para eles, virem buscar na sua casa, senão você vai ter que pagar a Sedex para mandar de volta. O erro foi deles. Deixa ele cobrar. Eles vão lhe colocar no SPC. E aí, depois, vem falar na indústria do dano moral. Quem é que está causando problema para alguém? A empresa que, por falta de logística, conforme o Machado de Filho falou, mandou dois produtos. Olha que coisa. Ah, nós mandamos dois, agora você só tem que pagar pelos dois. Sim, o que eu vou fazer com o segundo? O que eu vou fazer com o segundo? É brincadeira. Não, para aí. Isso não existe, Cláudio. Deixa eles, diga a eles que o produto está à disposição. Mande, comprove isso, que você está colocando à disposição deles, assim como chegou na sua casa, que eles venham buscar. E mande o e-mail e ele fique com cópias disso, porque provavelmente eles vão querer ele acionar. E aí você entra com uma ação judicial contra eles, pedindo, inclusive, indenização por dano moral. Tudo isso de dissabor que eles estão lhe causando. Está, Cláudio? É, parece brincadeira, mas não. É, mas não é brincadeira, Machado. Uma pessoa que pede para não ser identificada, diz o seguinte, a empresa que fornece água para a minha cidade, ele mora no interior, cobra pelo aviso de emissão de conta vencida. Ele quer saber se essa é uma cobrança legal. Eu teria que verificar o contrato. Teria que verificar o contrato dessa prestadora de serviço com o município. Ora, cobrar por avisar. A jurisprudência, Machado, tem decidido que aquela cobrança por DOC, emissão de DOC, é ilegal. É ilegal. Agora estão cobrando para avisar que a conta está vencida. Me parece que isso está dentro da administração. Em tese, o telespectador anônimo, eles não estão com a razão. Estou falando em tese. Procure se interar, procure o gerente dessa fornecedora de água aí da sua cidade e explique. Olha, me parece que não está justo isso de vocês me cobrarem isso aí. Em tese, eu não vou pagar. Em tese, não está de acordo com a lei. O Edivaldo, que mora aqui em Porto Alegre, ele disse que pediu o reembolso do dinheiro de mercadoria defeituosa e, na mesma hora, pediu a desinstalação de um portão automático que ele mandou instalar na casa dele. Já reclamei no Procon, porém, a empresa só pagou a metade. A outra metade que falta à empresa está demorando para devolver. Cada dia, dá uma desculpa, ou seja, está me enrolando, ele diz aqui. Já faz mais de um mês. Preciso saber se posso fazer uma reclamação direta no Facebook da empresa, a empresa tem uma página no Facebook, de que fiquei insatisfeito com a mercadoria, pedi a devolução do dinheiro e que estou no aguardo com urgência, pois até agora não fizeram. É, se você, Edivaldo, quiser dar outra chance a eles, você está mostrando boa vontade. Mas você já fez isso. Fará novamente. Eles tinham que devolver tanto que eles devolveram a metade e a outra metade ainda não devolveram. Por que eles lhe devolveram a metade? Porque eles viram que a razão está com você. Eles não cumpriram aquele prazo de 30 dias para solucionar o problema e outorgaram a você, Edivaldo, o direito de pedir o que pagou monetariamente atualizado de volta. Eles lhe pagaram a metade e a outra metade. Está errado. Então faça, comprove que você está mostrando boa vontade. Dê a eles cinco dias, sete dias, dez dias. E se eles não cumprirem, entre com uma ação judicial no Juizado Especial Cível contra eles, agora pedindo, inclusive, danos extra-patrimoniais, danos morais, porque estão lhe incomodando, estão lhe trazendo transtornos, não é, Edivaldo? Isso, não é? Eles têm que pagar por isso. A pergunta que nos chega é do telespectador Elton, que mora, eu acho que aqui em Porto Alegre. Eu acho que sim. O nome dele, ele diz assim, meu nome é Elton, e no dia 3 de março, ele comprou alguns produtos num site de umas lojas, que eu não vou dizer o nome aqui, a gente tem um tempo que dá o nome da loja. Dentre eles, um conjugado ortobon, uma cama com colchão integrado, só que a chapa que fica sob o colchão é extremamente fina. e ao sentar na cama para deitar, quebrou essa chapa. O colchão afundou de um lado, isso aconteceu no quarto mês de uso da cama. Liguei para o saque da loja e eles me informaram que não podiam fazer nada, pois já havia expirado o prazo de garantia, que é de três meses. Disseram para entrar em contato com o fabricante, mas os fabricantes disseram a mesma coisa. Coloquei uma reclamação no site, reclame aqui, a loja entrou em contato comigo novamente, me pediram fotos do problema, enviei, mas até agora ninguém resolveu nada. Estou com uma cama que não posso usar um dos lados. Só posso usar meia cama. Como ele não é meia pessoa, ele não pode usar meia cama. É meio casal, né? Bom, bom. Na cama tem um selo do Inmetro dizendo que certifica somente o tecido que reveza o produto. Os demais itens não são certificados. Então, essa chapa sendo extremamente fina, não indicada para uma cama com um colchão bem fininho, não configura um vício oculto. Ela vai acabar quebrando toda, pois as ripas que sustentam essa chapa que fica sob o colchão ficam muito distantes uma da outra e ele quer saber o que ele pode fazer. Manda, inclusive, os telefones e o endereço dele aqui em Porto Alegre. Que bacana, o Elton acho que tem conhecimento jurídico, porque o Elton fala que não se trata de vício oculto, pois eu ia responder isso, é vício oculto. Machado, os 90 dias de garantia legal está certa, a loja em dizer, são 90 dias. Agora, para os vícios aparentes onde faz constatação, tu olha para a cama e diz, mas o colchão está manchado, o colchão está rasgado, a cama está arranhada, a cama está com o pé quebrado. Então, tu olha, fácil percepção, para esses vícios, o prazo começa a correr da tradição, ou seja, no momento em que tu recebe o bem. Agora, o Elton falou do vício oculto, parágrafo terceiro do 26, telespectador, tratando-se de vício oculto, o que é vício oculto? Segundo a doutrina e a jurisprudência, é aquele vício somente constatável por um profissional que o consumidor é entendido como não sendo. O Elton não é profissional, então o Elton é um vício oculto. Voltemos lá ao parágrafo terceiro do 26, tratando-se de vício oculto, o prazo da garantia inicia-se no momento em que ficar evidenciado ao consumidor o vício oculto. Então, Elton, no momento que você sentou na cama, ela quebrou, começou a correr o prazo de 90 dias e não lá do dia que você comprou. Se estiver dentro do prazo ainda, vá lá e diga para o gerente que se ele não resolver, você vai entrar com uma ação judicial contra eles, pedindo, inclusive, o dissabor por estar aí sentando, que nem o Baixado do Filho, dormindo na metade da cama somente. A razão está com você, Elton. E parabéns, meu amigo. Estou vendo que você ou é jurista ou gosta de se inteirar das coisas, o que não é muito comum com o nosso povo que odeia leis, não é? Eu acho que por isso que nós estamos nessa situação aí. Porque não conhecendo, nós comemos pela mão dos pseudos conhecedores. E como ele não comprou meia cama, ele comprou a cama inteira. Ele está pagando pela cama inteira, ele tem que ter a cama inteira. Tem que ter a cama inteira. Não vai fazer que nem aquele lençol que só veio com uma fronha. Um jogo de lençol com uma fronha só de casal. Aí não dá. Não, aí não dá. Não tem explicação. A Lúcia mora na cidade de Vacaria. Terra boa. Fui promotor em São Marcos. Olha que bela cidade. Foi? Fui promotor em São Marcos. Ah, que bom. É. Meu aparelho celular foi comprado no dia 15 de junho e roubado no dia 24 de julho. Quer dizer, um mês e pouco depois. O mesmo não possuía garantia estendida e nem seguro. Porém, estava com pouco mais de um mês de compra e ela quer saber se ela tem direito a um aparelho novo por lei. Não, mas aí aí cai naquelas eximentes lá do dever de indenizar. Não é, Lúcia? Olha lá, no caso do produto, o fabricante do produto, o comerciante só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado. Não é o caso. Segundo, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Não é caso de defeito. Ou a culpa exclusiva do consumidor ou o terceiro. Puxa, a vida foi roubada. Eles também não têm responsabilidade agora por um roubo do celular, não, Lúcia. Lastimo muito, minha amiga, mas o fabricante e o comerciante não têm nada a ver com essa questão. Isso é uma questão de segurança pública, é outra questão. O Arnaldo mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que comprei um televisor e paguei pela garantia estendida. O aparelho estragou antes do vencimento dessa garantia. Ele quer saber se ele tem direito de exigir um televisor novo. Mas é óbvio. Televisor novo, em tese, não, Machado Filho. Cai naquele problema lá dos 30 dias, que o 18 para o primeiro diz. mas também pode cair naquelas exceções lá do produto ser essencial. Um televisor, em tese, não é essencial. Não é. Então, Arnaldo, eles vão mandar para a assistência técnica e a assistência técnica tem um prazo máximo de 30 dias para resolver o problema, está bem? Esta é a lei, 18 para o primeiro, tá? Depois, se eles não cumprirem, é que pode pedir o dinheiro de volta. A garantia estendida tem que prazo, professor? Normalmente, é de acordo com o acerto que faz na loja? Sim, é porque, Machado, a garantia estendida é a garantia dada de regra pelo comerciante. O fabricante é que dá garantia contratual. Vem lá um televisor com 5 anos de garantia. Aí, o comerciante que está vendendo o televisor diz, olha, se o senhor pagar 6 reais a mais nas 24 mensalidades, prestações, o senhor tem mais dois anos de garantia. Então, termina da fábrica e começa uma agora que é só do comerciante. A fábrica não tem mais nada a ver porque ela deu 5, terminou 5, mas o comerciante agora, para cativar o consumidor, ele dá uma garantia além da garantia contratual que a fábrica dá. Isso é comum, Machado Filho, isso é muito comum. Empresas tradicionais fazem isso. Eu não vou citar nome, nós temos aqui empresas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, espetaculares, que dão essas garantias estendidas porque tem confiança no seu trabalho. Está certo. O Vicente, que é aqui de Sapucaia do Sul, ele comprou um aparelho de som com garantia de 6 meses que por defeito foi enviado para reparo no quinto mês. Então, ainda tinha mais um mês de garantia. Fui informado que vai demorar um mês para devolverem o produto. o prazo da garantia terá acabado e eu gostaria de saber se terei mais um mês de garantia ou não. Não, não acabou não, Vicente. Estanca, para ali nos 5 meses. E quando voltar a correr, eu afirmo para os meus alunos, sempre, inclusive em juízo, volta ao zero. No mínimo, os 90 dias dá legal. Ah, 90 dias. Tá legal. No mínimo, os 90 dias, porque a prestação de serviço agora é de recuperar o produto. Então, o serviço durável que recuperou um produto tem 90 dias de garantia legal do quadro de defesa do consumidor. Tá entendendo? Eu entendo que volta ao zero, então teria os 6 meses de novo, mas se não entenderem assim, tem no mínimo a legal de 90 dias. Tá bem, Vicente? Tá bom, Vicente, é isso aí, viu? Vai lá e exige. Exige. A Júlia mora na cidade de Erechim. Ela comprei um celular novo numa grande loja do varejo e 10 dias depois apresentou defeito. Ao voltar à loja para solicitar a troca, o gerente me informou que o prazo para efetuar a troca na loja seria de 7 dias e que eu deveria entrar em contato com a fábrica. Ela quer saber se o gerente está certo. Não está certo, dá. Os 7 dias é para exercer o direito de arrependimento que nem é para compra em loco, é pela internet, no local não tem prazo nenhum. Só que a Júlia está dizendo aqui que o celular dela é celular? Celular. Celular não funcionou. Júlia. 10 dias depois. 10 dias. Embaixado, o celular por uma definição da lei, uma portaria da Secretaria Nacional de Direito do Consumidor é considerado um bem essencial. Aí não precisa esperar os 30 dias, não precisa esperar nem 30 segundos. a loja e, Júlia, o fabricante do celular, vou dizer de novo, a loja como comerciante e o fabricante do celular, solidariamente pelo artigo 18 caput, são obrigados a lhe dar um celular novo ou, se você não quiser mais porque perdeu a confiança na marca, devolver o dinheiro pago monetariamente atualizado. Ou abatimento proporcional do preço, que é óbvio que a Júlia não vai querer. Mas o direito está com você. Celular é considerado por lei, lato senso, no sentido lato é porque não é lei específica do Congresso Nacional, é uma portaria da Secretaria de Direito Econômico que o Código de Defesa do Consumidor alberga, abriga. Então, Júlia, é bem essencial, 18 parágrafo 3º, mostra lá para o gerente, ele tem obrigação. Se tem que expor o Código de Defesa do Consumidor, lá é obrigado por lei, por que os gerentes não leem o Código? É, não leem. Ou eles leem e querem aplicar. Ele quer aplicar. Se pegar, pegou. Júlia, a razão está com você. Aquela rapidez, assim, que nem o Leandro Damião tem. O que tem isso? O Jofre, aqui de Porto Alegre, comprou uma bota, eu acho engraçado, e o par veio com os dois pés do lado esquerdo. Agora imagina só. Ele foi trocar e não quiser. Não tenho como usar a bota. O problema é que eu perdi a nota fiscal. A atendente não teria que ter verificado antes de embalar o produto. Mas o que deu fazer? Tá, mas se o Jofre já fosse lá falar com o gerente, não, isso aí é para quem tem dois pés esquerdo. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Esse gerente era para te dar o pé direito, trocar, te dar outro par, porque você vai espalhar para todo mundo, olha, não compra naquela loja que eles vendem dois pés esquerdo. E outra coisa, daqui a pouco vão vender os dois pés direitos para outra pessoa. Mas o que é isso? Vamos parar com isso. O Jofre vai lá e procura o gerente, tá entendendo? Se ele não lhe der a guarida entra com uma ação judicial contra essa... Você já ligou para a fábrica? Porque a fábrica é que quer nos cativar. Liga para a fábrica da bota, eles vão te mandar três pares de botas, se for uma fábrica daquela... Aí outra coisa, tu sabe que bota é uma coisa que se calça e calça é uma coisa que se bota? Sabia? Então, desculpa a brincadeira, mas Jofre, procura o fabricante da bota que eu tenho certeza que eles vão lhe mandar dois pares de botas. Tá bom, professor? Eu adoro fazer esse programa porque esse programa tem momentos em que a gente chega a esse ponto, a esse nível de alegria aqui. Que bom. Um problema que nem é tão grave. Não, não é grave. Eles vão trocar, eu tenho certeza disso. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Volto sempre. Muito obrigado. Amanhã nós estaremos de volta aqui, seis e meia nós vamos na tarde de Direito de Família e estará presente o doutor Diego Silveira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.